No vídeo de hoje, galera, eu vou te passar 6, 7 dicas para você não enjoar do seu modo carreira, mano. Pra você jogar seu modo carreira o tempo que quiser e não enjoar. Então, fica comigo até o final do vídeo, acompanha aí porque são dicas que dão super certo comigo e com os meus espectadores aqui no canal. Então, bora pro vídeo! Bom, rapaziada, a primeira dica desse vídeo, tô aqui com o meu roteiro em mãos. Bom, antes de tudo, já deixa o like nesse vídeo. Se for novo aí no canal, se inscreva, mano. Comenta aí ideias de vídeos para que eu possa trazer pra vocês, vai. Dicas aí de... do que eu posso fazer aí sobre filho pra vocês, beleza? A primeira dica desse vídeo, desse vídeo, mano, é o limite de transferências por temporada, mano. Você colocar um teto ali de... vai... 3... não, vai. Dependendo do seu time, 7 transferências por temporada, mano, já era. Você tem esse limite, só pode contratar 7 jogadores para o seu time por temporada, mano. E ia ser um limite ali que você ia ter que fazer contratações pontuais. Porque às vezes a gente joga e contrata sem pensar, mano. Contrata, 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 contrata muitos jogadores. Agora, imagine, você tem um elenco curto e fazer apenas 7 contratações. 7 eu ainda tô falando número alto, mano. Então, pense aí, mano. Fala, ó, mano, nessa temporada eu posso fazer apenas 7 contratações para o meu time e já era. Não vai poder fazer mais nenhuma, mano. E outra coisa que teria nesse vídeo aqui, ó, nesse item também é fair play financeiro, mano. Os times hoje em dia tem um limite de dinheiro para gastar, acho que por temporada, se eu não me engano. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Mas eu acho que é, mano. Você tem um limite de, vai, 100 milhões de dinheiros para gastar por temporada também é um ótimo limite, mano. Você vai só poder gastar 100 milhões do seu time, de dinheiro do seu time para essa temporada. Então, essa é a primeira ideia de dicas para não deixar sua carreira chata, mano, e você não enjoar. É uma ótima dica, mano. Acho que é a mais válida desse vídeo, beleza? Agora vamos para a segunda dica desse vídeo, mano. Mas antes disso, cara, deixa o like aí no vídeo. Fortalece, mano. Comenta aí ideias de novo, por favor, beleza? Comentem aí ideias para mim, mano. E a segunda dica desse vídeo, mano, é limite de jogadores estrangeiros no time, mano. Na vida real, acho que em todas as ligas do mundo tem limite de estrangeiros por clube, mano. Acho que no Brasil são 5 por time. Você pode ter apenas 5 jogadores estrangeiros no seu time e não seria diferente do seu time no FIFA, mano. Coloque aí, vai. Se você joga no campeonato inglês, você tem que ter o elenco todo de jogadores ingleses. E vai, no máximo, 5, 6 jogadores estrangeiros, mano. Ah, eu garanto para você, mano, com toda a certeza que ia ficar muito difícil você conseguir montar um time forte com esse limite de jogadores estrangeiros, mano. Eu ainda vou mais além. Colocar limite de transferências de jogadores, de teto salarial e de jogadores estrangeiros em uma só modo carreira, você não ia conseguir enjoar do seu modo carreira de jeito nenhum. Até você montar um time forte com todas as dificuldades de ter limite de jogadores estrangeiros, limite de contratações e limite de dinheiro para gastar na temporada, cara. Seu modo carreira ia ficar insano, mano. Insano. Você não vai se arrepender, mano. Testem essa aí. Eu mesmo nunca testei dessas cilégicas juntas, eu nunca testei, mano. Mas eu vou tentar fazer isso em off aqui e depois eu trago o resultado para vocês do que deu, mano. Eu acho que vai ser ótimo, mano. Ótimo demais. Mas fazer no mínimo, além disso tudo, mano, coloca aí. Fazer no mínimo aí quatro contratações por temporada, é. Quatro contratações por temporada de jogadores da base. Toda temporada você tem que contratar no mínimo quatro jogadores para a sua base. Isso ajudaria você a ter jogadores no seu elenco, mas com nacionalidade da sua liga, né, do seu time. Era só você ir lá nos rodeios e colocar para pesquisar jogadores de certo país que é a sua liga. Seria fácil, esse tópico seria fácil para você. Mas aí, tentem aí, mano, juntar fair play, limite de transferências e limite de estrangeiros no time, mano. E contratar no mínimo quatro jogadores da base. Seu modo carreira iria ficar sensacional. Agora, vamos para a terceira dica desse vídeo, mano. A terceira dica desse vídeo de hoje, rapaziada, é uma dica que já é clichê no FIFA. Acho que bastante gente já fez. Eu nunca fiz, mas pelos vídeos que eu já assisto de outros canais, mano. É bem legal, mano. É interessante. Você reconstruir times que já foram gigantes no futebol, mas hoje em dia passa por uma fase. Não vamos dizer que eles não são mais gigantes, porque eles têm história, mano. Isso conta muito no futebol. Vamos aí, você vai pegar aqui. Eu tinha anotado alguns exemplos aqui, ó. Barcelona, mano. O Barcelona hoje em dia está em uma crise tremenda, está passando por um processo de reconstrução. Então, seria legal você reconstruir seu Barcelona, mano. O Messi se aposentando ou saindo do Barcelona seria legal. O United também, que está começando a conseguir se reconstruir no futebol, chegando nas finais de grandes competições. Essa temporada brigou até pela Premier League. Não sei que ano você está vendo. Esse vídeo que eu estou gravando é em 2021. Brigando pela Premier League. Ele perdeu hoje, no caso, perdeu hoje para o City. O outro time que eu tinha para indicar era o Olympiac de Marseille, mano. Da França. Esse time seria mais difícil de reconstruir, porque não tem tanto dinheiro. Porém, já tem história. Eu acho que eles já têm um título de Champions, se eu não me engano. Então, seria top, mano. Vocês reconstruirem. Hoje em dia, quem é o treinador? O Jorge Sampoli, que já treinou o meu peixão, mano. Então, seria da hora. Lá você vai ter trabalho, porque vai ter que contratar muitos jogadores, jogarem muito. Primeiro para bater de frente na liga com o Lille, Mônaco e o Paris Saint-Germain e o Lyon, mano. Para depois você tentar chegar no Champions e conseguir conquistar, mano. O Olympiac de Marseille seria um time ideal para você reconstruir no seu modo carreira. Quarta dica desse vídeo, rapaziada. A quarta ideia que eu tive para esse vídeo, mano, é uma dica que é mais difícil, mano. Eu já testo ela em live, mano. Eu faço esse teste, essa ideia que eu vou passar para você, eu já faço ela lá nas minhas lives na Twitch. Se você não me segue na Twitch, mano, e quiser acompanhar lives de modo carreira e jogos aleatórios também. Vários modos de FIFA que eu faço lá também. Até de pés. Me segue lá na Twitch. O link está aí na descrição, mano. Aproveita aí e me segue lá que as dicas lá são bem da hora, beleza? Ó, a quarta ideia desse vídeo, mano, é você escolher times de segunda divisão, mano, para começar seu modo carreira. Eu iniciei com o Málaga, mano, e vou falar para vocês, cara, é muito difícil. Muito. Cara, você vai começar com um time fraco, com pouco dinheiro para disputar uma competição de muitos times e muitos jogos. Você tem que montar um elenco na ponta do dedo que seja competitivo, mas ao mesmo tempo que seja barato, mano. A ideia viável para esse modo carreira é você começar investindo na base e com o que tem, fazer uma ou duas contratações pontuais e tentar, e o resto da temporada, tentar o acesso. Que é difícil demais, cara. É muito difícil. Eu vou falar para vocês aqui três times para você começar seu modo carreira com um time de segunda divisão. São eles, Málaga, Stuttgart e Stuttgart, da Alemanha, mano. São três times conhecidos já no futebol mundial. Eu comecei com o Málaga lá na minha live na Twitch. Mano, muito top lá na Espanha. Difícil, difícil. Stoke City, que é um time muito conhecido lá na Premier League. É um time que já tem muita tradição, mano. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, mano. Vai lá assistir. Times para iniciar seu modo carreira. O Stoke City está nessa lista. Eu conto toda a história do time, o que você poderia fazer para reconstruir ele, beleza? Esses foram os times, mano, para você começar sua segunda divisão. Mas tem muitos times, mano, que já foram disputar na primeira divisão e hoje estão nas segundas até a terceira divisão do futebol. Futebol e suas ligas, mano. Então, procure aí, mano. É uma dica viável, mano. Se você for iniciar, você vai ter trabalho. Com certeza, você vai ter muito o que fazer e não irá enjoar rápido do seu modo carreira. A quinta dica desse vídeo, galera, mano. É... Eu fui além, mano. Nessa, eu me inspirei num time brasileiro, mano. Eu estou falando do Red Bull Bragantino, mano. Você começar seu modo carreira como se fosse o Red Bull Bragantino. Eu vou te explicar melhor. Você escolhe um time da segunda divisão ou da terceira divisão de uma liga. E imagina aí que você... A Red Bull, mano, chega para patrocinar seu time. Olha, a gente tem um planejamento aqui para você. Na primeira temporada, você tem que conseguir o acesso de cara ou título da liga nacional. Se você tiver com o time de segunda divisão, vamos lá. Vai sair da série B do Brasileirão para a série A. E na sua primeira temporada na série A, você tem que conseguir uma vaga para uma competição internacional. No FIFA, seria, cara, vai a UEFA Ropa Liga ou a Champions League, mano. E, cara, já vai ser difícil. Mas, para facilitar para você, mano, como a Red Bull vai te patrocinar, você coloca a opção aí de investimentos da China, investimentos de um desconhecido anônimos seu time. Eu não lembro muito bem como que é, não lembro muito bem como é que se faz, mas é só pesquisar aí no YouTube, mano. Investimentos de... Acho que é chineses no seu clube, mano. Investimentos de você vai ganhar uma bolada de dinheiro no seu time e você vai poder reconstruir, mano, investimento bala para você conseguir reconstruir o Red Bull e dar uma glória aí com o Red Bull. Entraço para o Red Bull, né, mano? Com o time que você escolher. Mas é válido essas regras que eu disse, mano. Na primeira temporada, eu consegui o acesso para a divisão mais forte do futebol da liga que você vai disputar. Na primeira divisão, nessa liga que você for disputar do alto escalão, consegui a vaga para competições internacionais. Aí, se você quiser traçar outros objetivos para você alcançar, aí é com você e vai da sua criatividade, beleza? Mas essa seria muito da hora, mano. Porém, seria muito difícil de conseguir o acesso em uma temporada. E na próxima temporada, já conseguir uma vaga em competições internacionais. Eu garanto para vocês, mano, que ia ser muito difícil. A dica desse vídeo, mano, é um pouco variada, mano. Eu venho fazendo isso ultimamente, eu tinha lhe dado uma enjoada do meu modo carreira e resolvi fazer isso. Porém, não pede. Mano, inicie aí na sua casa o modo carreira jogador, mano. Cara, é muito legal jogar o modo carreira jogador. Dá para você se divertir muito. É muito variado, mano. Não pede. Tem várias opções, várias coisas para vocês fazerem. Editar seu jogador, posição, chuteira, uniforme, comemoração. Tem muita coisa para você fazer. Você tem a opção de ser emprestado. Mano, vai variar muito. Você vai achar um modo diferente de se jogar e você vai gostar. Muitos youtubers jogam, mano, modo goleiro, cara. Modo goleiro no FIFA. Eu nunca testei jogar. Eu sei que é bem difícil, mas também eu sei que é muito legal, mano. É um bagulho diferente que ninguém é acostumado a jogar como goleiro. Eu creio eu, né, se você for acostumado, comenta aí se vocês já jogaram. E se gostaram da experiência, mano. Eu testo isso no rumo ao estrelato no PES, mano. Eu não tenho esse problema em jogar só um jogo. Eu gosto dos dois, mano. Eu acho os dois muito top os jogos dois. Eu faço o rumo ao estrelato lá, mano. Inclusive, tem vídeo aqui no canal já, mano. Vídeo super top. Rumo ao estrelato de um jeito diferente. Eu acho, mano, que vocês vão gostar da ideia. É porque às vezes a gente fica muito antenado nesse de modo carreira, modo carreira, modo carreira. Esquece do modo carreira jogador. É bem legal, mano. Já joguei bastante. Foi um dos primeiros modos que eu comecei a jogar no FIFA e no PES. E eu não me... Eu me dou super bem lá. Vai da sua criatividade, mano. Se eu começar num time fraco e colocar seu jogador pra... Mano, eu vou chegar lá no Barcelona em tantas temporadas e jogando, jogando, jogando. E, mano, se divertir, né, claro. E quem sabe levar seu jogador a um time gigante aí na Europa. Até quem sabe ser melhor do mundo, né, mano. E, galera, a última dica desse vídeo, mano. Vocês não vão adivinhar. Antes de eu falar, deixa o like aí no vídeo, mano. Deixa o like aí, mano. Se inscreva no canal se não for inscrito. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo. Se vocês querem mais vídeos como esse. E, mano, comenta aí ideias de vídeos para eu trazer aqui. Vai, dicas de táticas, de alguma coisa assim do tipo. Vai. Para eu me trazer aqui para o canal para os vídeos de sexta, mano. Se você não conhece a programação do canal, eu vou te passar agora. Segunda são vídeos de modo carreira. Terça live, às 11 horas da manhã ou às 4 horas da tarde. Quarta, vídeos de rum ao estrelato. Quinta live, das 11 horas ou às 4 horas da tarde. E sexta, vídeo de dicas sobre FIFA aqui no canal, mano. Então, de segunda a sexta tem muito conteúdo aqui no canal. Então, é vale você se inscrever, beleza? Então, vamos para a última dica, mano, aqui desse vídeo, cara. Ah, a última dica é sensacional, mano. Mano, faça um modo carreira que você se divirta, mano. Não adianta nada você colocar tantos objetivos, tantas coisas no seu modo carreira se você não estiver satisfeito, não estiver se divertindo, mano. Para você jogar seu modo carreira, você tem que se divertir. Assim, nunca irá enjoar, mano. Eu jogo do jeito que eu gosto, que eu acho viável. Como eu faço muitas lives ultimamente, eu faço com o pessoal do jeito que a gente se divirta. E eles também, mano. A gente traz ali os objetivos e vai jogando. O importante é você se divertir jogando seu modo carreira do jeito que te alegra. Que você faça assim, ah, mano, hoje eu vou jogar uma modo carreira. Que você tenha vontade de jogar e não só jogue no automático, seja alguma coisa chata, tá ligado? Tenha tensão em jogar seu modo carreira. Desculpa o palavreado, mas é essa palavra, mano. Se divirta jogando seu modo carreira do jeito que você quiser, com sua criatividade, com o time que você quiser, mano. O importante é você se divertir jogando seu modo carreira, beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mano. Deixa o like aí novamente. Estou pedindo muito hoje nesse vídeo, mas deixa o like aí. Se possível, deixa um comentário aí de dicas, de ideias ou só um comentário falando que você queira, mano. Ajuda aí. Como eu gosto muito quando tem comentários, eu amo quando tem comentários e inscrições também, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva para não perder mais vídeos como esse. Galera, é nóis. Tamo junto até o próximo vídeo. E é nóis. E é nóis. Tchau, tchau, tchau.